E se você não aguentar a formação lá na Escola de Formação Militar que você está estudando, na ESA, na ESPCEX, na EA, e se você se dedicar para o concurso, estudar, comprar material, passar um ano, dois anos se preparando, foi lá, faz a prova, passa no TAF, mas e se você passar por tudo isso e chegar na sua adaptação, ou mesmo durante o curso, e não aguentar? O que acontece, cara? Eu tenho certeza que você não quer passar por isso, e eu não quero que você passe por isso, porém, isso é algo que acontece com certa frequência, tá? Por isso que nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas muito importantes para que desde já você já comece a se preparar para a sua formação militar. E você já está ligado, né? Aqui no canal tem muito conteúdo massa para você que quer se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve e já deixa o like também, né? Ajuda esse conteúdo a atingir mais pessoas, dá essa moral para o nosso canal, porque a gente está sempre produzindo aqui conteúdos muito mesurados para você. E, logicamente, eu não quero que você ingresse em uma escola de formação militar e peça desligamento. Já tem algumas coisas que você pode fazer desde já para que você diminua as chances de que isso aconteça com você. A primeira dessas coisas é que você busque o maior número possível de informações e referências sobre o que acontece na formação militar. Agora, eu não quero que você passe o dia todo vendo live, vendo conteúdo sobre a formação militar, porque tem muito aluno que passa o dia fazendo isso. O cara sabe tudo. O cara sabe decorado todas as canções do Exército. O cara sabe o que acontece na SpaceX, na ESA, na AMAN. O cara sabe absolutamente tudo. Agora, o que ele não sabe? Ele não sabe português, matemática, física, química, que é o que cai no concurso militar. Então, eu não quero que você faça isso. Porém, eu quero, sim, que você busque conteúdos, que você procure entender se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do que pessoas que já passaram pela formação militar estão falando. Por quê? Se você vê um militar, por exemplo, falando das experiências dele lá na SpaceX, e você não gosta muito daquilo, ou você pensa, pô, Deus me livre passar por isso aí, cara, já é um sinal de que, provavelmente, você não vai se dar muito bem na formação militar. Tá bom? Então, procure. Aqui no canal tem muito conteúdo, tem outros canais também. Aqui a gente tem muitas entrevistas com militares que dá pra você aproveitar também. Então, procura esse tipo de conteúdo pra que já te ajude, já te dê uma referência do que você vai ter na sua frente. E a segunda coisa, já um pouco mais prática, que você deve fazer, é treinar o seu físico, treinar a sua carcaça. Por quê? Durante a formação militar, meus amigos, você vai ter uma exigência física muito grande. Então, independente da escola militar, tá? Na SpaceX, na ESA, na AFA, na EA, você vai ter uma exigência muito grande. E muitos jovens não entendem isso, mas quanto mais você treina o seu físico, mais você tá treinando também a sua mente. Então, quando você tá com um corpo mais preparado, melhor preparado, quando você tá com um melhor condicionamento físico, normalmente você vai conseguir se manter num bom rendimento também quando você estiver sob pressão em alguma atividade militar. Para pra pensar comigo, imagina que tu tá numa corrida, né? Tu saiu pra correr lá com o teu pelotão. E, cara, tu não consegue correr nem dois quilômetros. Aí, teu pelotão sai pra correr cinco quilômetros. Como que você acha que você vai ficar durante a corrida? Você vai ficar extremamente abalado, né? Fisicamente, isso vai abalar também o teu psicológico. Agora, imagina alguém que tá super acostumado, que o cara corre dez quilômetros tranquilamente, esse cara vai ficar muito tranquilo, tá? Então, é isso que eu quero que você entenda. Treinar o seu físico é a melhor forma de você conseguir treinar também o seu psicológico, treinar a sua cabeça. Então, adquira desde já o hábito de treinar. Tem vários tipos de treinamentos que você pode fazer, tá? Mas o principal mesmo é o treinamento ali mais funcional, tá? Voltado pro seu TAF. Um treinamento instrumental, vamos dizer assim, né? Que você vai treinar barra, vai treinar flexão, vai treinar exercícios calistênicos com o peso do seu corpo. Treinar corrida também é super importante. E também, dependendo aí do seu gosto, né? Você pode fazer um esporte coletivo, né? Um basquete, um vôlei. Você pode fazer uma arte marcial. Muito cuidado pra não se machucar, tá? Mas tem arte marcial aí muito mais segura, né? Dependendo da forma, do nível que você pratica. Se você for praticar, por exemplo, um jiu-jitsu, se não for um jiu-jitsu esportivo ali. Cara, dá pra você fazer muito sem se machucar. Então, pratique a atividade física, porque isso vai te ajudar demais. Vai te ajudar muito mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. No meu livro, inclusive, no Onde Tudo Começou, eu falo, né, sobre a importância da atividade física, dos esportes na minha vida. E isso vai te ajudar muito a já se preparar, tanto fisicamente quanto a sua mente, pra formação militar. E é importante que você entenda que não basta você tá apto lá fazer o que pede o TAF, tá? Se você for ver, por exemplo, o concurso da SPSEX. Lá pede só três barras. Beleza. Aí você pode pensar, ah, eu faço cinco barras, então eu tô tranquilo. Não, tá? Treina mais. Treina mais flexão, treina mais abdominal, treina corrida. Chegue na formação militar com o melhor condicionamento físico possível, porque isso vai te ajudar demais, demais mesmo, tanto nas atividades físicas, quanto também nas atividades militares. Então, nos campos, muitos me perguntam, ah, o que é que eu posso fazer pra me destacar num campo? Pra ser um saci de Siesp, né, que é o destaque da Siesp lá na AMAN. Como que eu posso fazer? Um dos principais pontos é você ter um bom condicionamento físico. Porque se você não tem um bom condicionamento físico, cara, você não vai conseguir nem se ajudar, muito menos ajudar ninguém, né? Então, ter um bom condicionamento físico é fundamental. Agora, eu não tô dizendo que você precisa ser um super atleta, que você tem que se entupir de bomba, que você tem que, cara, ficar fortão. Não, não necessariamente, tá? Você tem que ter um corpo ali resistente, um corpo ali que você consiga fazer um bom número de repetições dos exercícios, principalmente flexão, barra, abdominal, né? Correr bem também. Então, não adianta nada você ficar fortão e não conseguir correr. Então, você tem que ter um corpo ali saudável, um corpo que vai te permitir fazer esse tipo de atividade aí com certa facilidade. Inclusive, aqui no canal, a gente vai começar a produzir conteúdos nesse sentido pra você, tá bom? Fala pra mim aqui quais são as suas dificuldades no treinamento físico, o que você quer saber, porque eu vou cada vez mais começar a produzir conteúdos aqui no canal sobre treinamento físico militar, sobre como que você pode se preparar pra um curso operacional. Então, vem aí muito conteúdo desse estilo aqui e fala pra mim também aqui se você curte essa ideia, se você quer esse tipo de conteúdo aqui no canal, beleza? E uma outra coisa, meu amigo, que você pode e deve fazer aí na sua vida pra que você já se prepare pra rotina militar é que você comece a se desafiar. Eu não tô dizendo aqui que é pra você começar a acordar todo dia, 4 horas da manhã, tomar banho gelado, não, tá? Não necessariamente. O que eu tô falando pra você é que dentro de uma racionalidade você comece a se desafiar. Então, vamos supor que você acorda todo dia às 7 horas da manhã. Então, você começa a acordar depois 6 horas. Não vai de 7 horas pra 4 horas da manhã, não, tá? Então, a prática de atividade física já vai te ajudar muito com isso, né? Você já vai se desafiar nos seus treinos, se você fizer parte de uma equipe, então você já vai ter esses desafios. Mas procure ver na sua vida o que que tá muito confortável pra você e procure se desafiar. Procure cada vez mais se acostumar a superar desafios. Porque a formação militar é muito isso, tá? Repito, não quero que você faça nenhum tipo de coisa extrema aí na sua vida, mas faça algumas coisinhas que já permitam que você comece a se acostumar com essa sensação, porque isso vai ser muito importante pra você na sua vida. E por fim, você não deve se preocupar tanto, tanto assim com o futuro. Ah, será que eu vou aguentar? Cara, será que eu... Cara, não se preocupa tanto com isso. Se você tá estudando, tá se preparando, tá se preparando pro TAF, tá treinando o seu físico, se você gosta de astutos militares, se esse é o seu sonho, fica tranquilo, tá? Continua se preparando, não coloca na sua cabeça que a formação militar é coisa de outro mundo, porque não é. Tem pessoas, eu garanto pra vocês que eu tô te falando, tem pessoas que estavam lá comigo lá na SpaceX, por exemplo, quando eu era aluno da SpaceX, você olhava pro cara e não dava nada pra ele, né? E hoje o cara é forças especiais, e hoje o cara é guerreiro de selva, o cara é paraquedista, o cara tá na PE. Então, tem vários cenários, vários tipos de pessoas que conseguem se formar, conseguem ter um bom desempenho em uma formação militar. Enquanto que tinham outras pessoas que tu olhava assim e falava, pô, esse cara é insano, né? E aí o cara foi lá e pediu o desligamento, tá? Então, muitas vezes, não é só o conto de treinamento físico que vai determinar o seu sucesso. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, é aqui na sua mente. Porém, siga isso aqui que eu te falei, treine o seu físico, se acostume a se desafiar, procure referências, porque isso, com certeza, vai diminuir as chances de você pedir desligamento na sua formação, na adaptação. Entenda que passar por uma adaptação onde você não tá vibrando no dia a dia, onde você não tá curtindo, você não tá gostando, não acha que a formação militar é beleza, não, é tudo tranquilo. É que nem um filme aí que você acha que é tudo maravilhoso. Não é, tá? Praticamente todo dia você vai pensar em pedir desligamento. Só que, se você já tá com a cabeça acostumada a superar desafios, se você tá num bom funcionamento físico, naturalmente, você vai ter mais facilidade com essa rotina, tá bom? Mas, pensar em pedir desligamento, por exemplo, no curso de Guerra na Selva, todo dia eu pensava em pedir desligamento, mas eu não pedia, né? Eu me mantive lá. Então, você pode até pensar, porque você não pode é pedir. Então, faz isso, faz tudo isso que eu te falei aqui, que com certeza você vai ter uma facilidade maior durante a sua formação militar. E olha só, se você quer fazer parte da Tropa Elite 1000, se você quer se preparar pra um concurso militar, primeiro link aqui na descrição, pra que você tenha uma preparação não somente intelectual pro seu concurso, mas também uma preparação física e psicológica. Nosso preparatório, você tem, além de todo o conteúdo que vai cair no seu concurso público militar, você tem um programa de treinamento físico, você tem a nossa comunidade, onde você pode interagir com os demais alunos, você tem também um módulo de inteligência emocional pra concurso, e você tem um mini curso chamado Do Zero à Aprovação, que vai realmente te ensinar como começar a estudar, como montar o teu cronograma, como controlar a tua ansiedade, como focar mais nos seus estudos antes mesmo que você comece a estudar. Então, o primeiro link é aqui na descrição, que você pode ingressar na tropa Elite B. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido importante pra você pra que você não peça desligamento durante a sua formação militar. Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.